Cajueiro da Praia é um município de cerca de 7 mil habitantes, localizado no extremo nordeste do Piauí. A cidade, que fica praticamente toda de frente para o mar, se avizinha do estado do Ceará. A oeste, cerca de 8 quilômetros, fica Barra Grande. Inicialmente, uma vila de pescadores, abraçada pelos igarapés do rio Camurupim, dotada de uma vasta riqueza ambiental, composta pelo mangue e o mar de águas tranquilas. Num passado não muito distante, energia elétrica por estas bandas só através de gerador. E tinha hora para ser desligado. Aqui nós tínhamos o que? Era morro, pinhão, zau, tudo. Nós tínhamos tudo para trás, eram outras cores diferentes. Energia elétrica nessa época? Não, nós tínhamos um motor que funcionava até de 6 às 10 da noite. Barra Grande hoje tem cerca de 1.500 habitantes. Sua economia basicamente é da pesca e a agricultura de sua existência. Aos poucos, terrenos como este, até então destinados ao cultivo, começaram a ser vendidos para dar lugar a rústicas, porém grandes pousadas. O mundo começa a descobrir o potencial turístico do local. A maioria da população concorda que tudo começou com a prática do kitesurf, de onde vieram pessoas de vários lugares do país e de outras nacionalidades, como é o caso do italiano David Padovan, que casou-se com uma nativa e hoje é proprietário de pousada. Eu cheguei aqui para fazer uma viagem assim, né, para conhecer, e fiquei achando aqui muito lindo, né, e decidi de ficar aqui. Hoje a Barra Grande representa o que para você? Bom, é a minha vida, né, eu moro aqui, tenho a minha esposa que é daqui, né, já tenho uma filha de 7 anos. Este professor francês também descobriu a tranquilidade do local e há alguns anos tornou certas suas férias na Europa serem desfrutadas na Barra Grande. A primeira vez foi um amigo meu de Teresina que me levou para cá para visitar amigos dele aqui. Eu gostei muito, então desde esse tempo eu voltei sempre. Aqui o clima, o povo, é legal, todo mundo, é muito, tem uma gentileza de todo mundo aqui, que dá vontade de voltar. Barra Grande também vem despontando no cenário nacional, não apenas por suas belezas. O conjunto natural formado pelos mangues, oceano, vasta fauna e flora, tem atraído pesquisadores. Esta veterinária paraense trouxe seus alunos para cá em virtude da possibilidade de grandes descobertas científicas. O postuário aqui é muito rico, então nós temos uma equipe multidisciplinar, inclusive com pesquisadores de Portugal. E com ele nós começamos a abrir um leque, não só trabalhar com Teresina, mas vir para Barra Grande e começar a pesquisa, a nossa linha de pesquisa que é protoparasitas de organismos aquáticos. E o ano passado nós viemos aqui fazer o nosso primeiro experimento. E encontramos muita coisa interessante. Trabalhamos com moluscos, trabalhamos com os peixes e hoje a gente vê que o potencial para pesquisa nessa área é muito grande, Barra Grande. Aqui é possível perceber que apesar de todo o caldeirão cultural existente em Barra Grande, no litoral do Piauí, a tranquilidade prevalece. Moradores nas portas de suas casas e crianças descalças brincando são exemplos de que o paraíso pode sim ser na terra. Legenda Adriana Zanotto